Olá, bom dia, tudo bem? A partir dessa playlist aqui, eu quero compartilhar com vocês algo bem legal, que é o quê? Um tempo atrás, durante um evento de final de semana, de alguns dias, algo aconteceu e eu gostaria de compartilhar com vocês algumas palavras que possam ser interessantes para vocês. Isso já faz uns dois, três anos que me ocorreu e eu comecei a escrever em um caderno para transformar isso num livro. E mediante a isso, depois eu comecei a escrever, depois de um ou dois anos, eu já tinha escrito tudo num caderno e eu comecei a escrever isso dia após dia, fazer algumas escritas. E dia após dia, eu comecei, depois de um ou dois anos, eu escrevi num computador para futuramente imprimir e transformar isso num livro impresso, alguma coisa assim. A intenção é conseguir ajudar o máximo de pessoas possíveis. No entanto, eu acabei ainda não fazendo, depois ainda possível, eu posso transformar ele num e-book e disponibilizar ele gratuitamente. A intenção é o quê? A intenção era realmente imprimir, conseguir rentabilizar, vender ele. A intenção é o quê? A intenção é o quê?